Meu senhor Deixa a minha vó bela sorrir Meu senhor Vem só pros meus todos de igual Traz pra perto só os leal Deixa a minha vó bela sorrir Sem caô Pico pode achar que tá normal A cobrança vem no natural Uns gostam de antecipar o fim Vou sorrir Correr desgastro por aí Aproveitar o mundo, ser feliz Vem sem ser nunca atrás a ninguém Diz aí Meus amigos, vai cantar ele Logo o majeira vai tá aqui E se não for nós que vai ser quem Amém Vem só pros meus todos de igual Traz pra perto só os leal Deixa a minha vó bela sorrir Seca ou Pode achar que tá normal Cobrança vem no natural Cobrança vem no natural Os gostam de antecipar o fim Meu senhor Vem só pros meus todos de igual Traz pra perto só os leal Deixa a minha vó bela sorrir Sem caô Pode achar que tá normal Cobrança vem no natural Os gostam de antecipar o fim Meu senhor DJ WK Pega Vem só pros meus todos de igual Vem só pros meus todos de igual Traz pra perto só os leal Deixa a minha vó bela sorrir Sem caô O nego pode achar que tá normal A cobrança vem no natural Os gostam de antecipar o fim Vou sorrir Correr descalço por aí Aproveitar o mundo ser feliz Vem sem ser nunca atrasar ninguém Diz aí Os amigos Vai cantar ele Logo mais geral Vai tá aqui E se não for nós Que vai ser quem Amém Pensar pros meus todos de igual Traz pra perto só os leal Deixa a minha vó bela sorrir Seca ou Pode achar que tá normal A cobrança vem no natural O nego que vai ser feliz O nego que vai ser feliz O nego que vai ser feliz Meu senhor Pensar pros meus todos de igual Traz pra perto só os leal Deixa a minha vó bela sorrir Sem caô Pode achar que tá normal A cobrança vem no natural Os gostam de antecipar o fim Meu senhor Meu senhor Meu senhor Meu senhor Meu senhor Tchau 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 Tchau